Tailuncidez.com.net Se encontrar aqui Melhor do que esperava Não me olha assim E a boca enche d'água Entre uma dose e outra de gin Já te imagino em cima de mim A gente sobe, o sentimento é outro Amor com álcool é bem mais gostoso Senta, bebo e eu já dou chapada Fecha a conta e vamos lá pra casa Daqui a pouco o efeito já passa A gente é uma gêmea de cachaça Senta, bebo e eu já dou chapada Fecha a conta e vamos lá pra casa Daqui a pouco o efeito já passa A gente é uma gêmea de cachaça Ai, 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 ai De cachaça, ai, ai Cadê meu cachaça? Te encontrar aqui Melhor do que esperava Não me olha assim E a boca enche d'água Entre uma dose e outra de gin Já te imagino em cima de mim A gente sobe, o sentimento é outro Amor com álcool é bem mais gostoso Senta, bebo e eu já dou chapada Fecha a conta e vamos lá pra casa Daqui a pouco o efeito já passa A gente é uma gêmea de cachaça Senta, bebo e eu já dou chapada Fecha a conta e vamos lá pra casa Daqui a pouco o efeito já passa A gente é uma gêmea de cachaça Ai, 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 ai De cachaça, ai, ai Ei!